O fim de um gigante, o SS Louisville. Em 24 de setembro de 1984, a primeira chapa de aço foi batida para dar início oficialmente à construção do incrível submarino de ataque rápido de propulsão nuclear, o USS Louisville, SSN 724, que carrega o reator tradicional americano, SCG, sendo comissionado em 1986. O USS Louisville é da classe de submarinos Los Angeles e é a quarta embarcação da Marinha Americana a receber esse nome. Uma das mais notáveis operações do Rei dos Mares foi durante a Operação Tempestade no Deserto, em 1991, já que foi incumbido de realizar a primeira patrulha de guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O patrulhamento se iniciou com um trânsito submerso de alta velocidade por 24 mil quilômetros de distância, através do Oceano Pacífico e Oceano Índico, até o Mar Vermelho. Segundo o site Naval History Command da Marinha Americana, ao meio-dia de 19 de janeiro do ano corrente, o USS Louisville lançou mísseis e cruzeiro Tomahawk contra alvos no Iraque, tornando-se o primeiro submarino a lançar Tomahawks em combate da história dos Estados Unidos. 28 anos após esse grande feito, o submarino partiu da base de Pearl Harbor Hicken, em Pearl Harbor, no Havaí, em direção ao estaleiro naval de Pyrritsong, em Washington, atracando no dia 22 de outubro, local em que a embarcação será inativada. Durante o processo de inativação, o estaleiro e uma instalação intermediária de manutenção irão desabastecer o submarino, com o casco retido em armazenamento seguro, até o descomissionamento. Mas qual a finalidade em desativar um gigante do mar da classe Los Angeles? Por possuir quase três décadas de mar e equipamentos obsoletos, porém alguns já modernizados, a classe Los Angeles está no fim de sua vida operacional, já que a marinha está lentamente desativando esses submarinos, para dar espaço à próxima geração de submarinos, a classe Virginia. Outra classe que tem seus dias contados, é a terceira classe de submarinos de ataque rápido, a classe Sea Hove, embarcações mais rápidas e silenciosas, que foram desenvolvidas no final da Guerra Fria. Atualmente existem 16 submarinos ativos da classe Virginia, armados com várias inovações que melhoraram significativamente suas capacidades de combate, colocando a marinha americana um passo à frente de seus inimigos. E aí Depende 1 Amém. 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 Amém.